Quando penso que sou fraco, sua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu, sinto o teu imenso amor invadindo a minha alma como um bálsamo suave a me curar. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver teu mover. Não tem limites, creio em ti, Jeová, Rafa. No seu nome há poder, e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar Jeová, Rafa. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, Você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver teu mover. Não, não tem limites, creio em ti, Jeová, Rafa. No seu nome há poder, e estás presente aqui. Vem, vem, Jeová, Rafa. Levou toda a enfermidade e nossas dores também. Oh, sei que hoje por suas pisaduras, eu sou sarado, eu sou sarado. Eu creio em ti, eu creio em ti. No seu nome há poder, no seu nome há poder. E estás presente aqui. Vem, vem, Jeová, Rafa. Eu creio em ti, eu creio em ti. No teu nome há poder, no seu nome há poder. E estás presente aqui. Vem, vem, Jeová, Rafa. Eu creio em ti, eu creio em ti. Não te quale, né? Eu creio em ti, eu creio em ti. Tu o chão é isto, eu creio em ti.